Eu só quero saber se já foi compartilhada a apresentação com eles. O PowerPoint aí já está à vista para todos os alunos? Não, não. Compartilhou ainda não. Não? Não. Então vamos compartilhar? Pode, pode. Fica à vontade. Você que manda agora. Isso. Show. Posso iniciar? Fala um pouquinho de você aí e depois você inicia. Só para a gente, só se apresentar aí. Perfeito. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Marcos Ferreira Brabo. Sou técnico em aquicultura. Sou engenheiro de pesca. Especialista em qualidade e segurança dos alimentos. Mestre e doutor em ciência animal. Atualmente professor da Universidade Federal do Pará, onde ministro aula exclusivamente no curso de engenharia de pesca, faculdade a qual eu pertenço. Curso esse que é ofertado no município de Bragança, que fica localizado a aproximadamente 200 quilômetros de Belém, capital do estado do Pará. Um salgado paraense, né, Marcos? Perfeito. Eu ainda lembro. Tenho a satisfação de ter nascido e de ter feito minha carreira aqui profissionalmente. Tive a oportunidade de atuar na empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, na EMATER, Pará. Em dois escritórios locais. No escritório local de Abaitetuba, um escritório que fica a cerca de 100 quilômetros de Belém. Eu trabalhei também no escritório local de Santos Isabel do Pará, na EMATER, a 35 quilômetros de Belém. E logo depois tive a oportunidade de assumir um cargo comissionado, uma gerência de fauna, aquicultura e pesca, dentro da diretoria de licenciamento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Então, trabalhei com licenciamento ambiental na área da aquicultura e desde então estou na condição de docente. Trabalhei como professor durante três anos e meio no Instituto Federal do Pará. Então, fui professor do IFPA aqui no campus de Bragança, onde tive a felicidade de coordenar os cursos técnicos, tanto de pesca quanto de aquicultura. E desde o ano de 2012, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, onde atuo com pesquisa e extensão na área de economia aplicada, a pesca e a aquicultura. Ou seja, mercado é o meu assunto preferido. E coordeno o Laboratório de Negócios Sustentáveis com o Pescado. Um espaço que o Instituto de Estudos Costeiros destina para trabalhos voltados à economia aplicada à pesca e a aquicultura. Rapaz, mas isso aí cresceu muito, moço. Pelo amor de Deus. Rapaz, estou feliz da vida, viu? Porque, nossa, que bacana. Gostei. Cresceu muito aí, viu? Que legal. Eu que estou feliz pelo convite e pela oportunidade de estar interagindo com seus alunos aí. E tenho certeza que boas informações vêm na aula de hoje para complementar o que você já ministrou ao longo da disciplina. Eu fico feliz porque eu falo muito de vocês aí, que a minha referência de formação como pesquisador e profissional é a UFPA, é o Pará. Então, apesar de não exercer no momento o trabalho com produção pesqueira, porque a minha formação acadêmica de mestrado e doutorado com o Vitor Isaac, com o UIC Sampo, você deve conhecer, é na parte de dinâmica pesqueira. Então, no momento, eu não estou exercendo o trabalho com dinâmica, mas me deu uma formação muito boa para estar atuando aí nas áreas que atualmente eu leciono. Fica à vontade e pode iniciar. Bom, a nossa palestra está intitulada O Mercado da Psicultura no Brasil e Suas Perspectivas de Exportação. Ao receber o convite do professor Milton Júnior para ministrar uma palestra sobre mercado para vocês, eu fiz questão de dar o enfoque na exportação em função de dois fatores. Um, da taxa de câmbio atual e dois, em função da grande expectativa dos investimentos que têm sido feitos no Brasil, em especial de capital estrangeiro, do nosso país, está começando a atender grandes mercados mundiais, ou seja, exportando peixe oriundo de piscicultura para os grandes importadores, Estados Unidos, Japão, China, entre outros. Mas para a gente começar a falar sobre... Deixa eu ver aqui... Ah, perfeito. Mas para a gente começar a falar acerca de mercado da piscicultura, a gente tem que compreender o quão importante ela é em termos de produção de pescado em escala mundial. Ou seja, no ano de 2017, que é o último dado que a gente tem da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, relativa ao ano de 2019, a produção mundial de pescado é de 172 milhões de toneladas aproximadamente. Em valores monetários, isso representa cerca de 380 bilhões de dólares. desse total, 80 milhões de toneladas aproximadamente é oriundo da aquicultura, ou seja, da criação ou cultivo de organismos aquáticos. É importante a gente saber diferenciar aí os dois termos, aquicultura de piscicultura. Quando eu falo em aquicultura, eu estou falando de criação ou cultivo de organismos aquáticos de maneira geral, de peixes, de crustáceos, de moluscos, de equinodermos, de algas, de tudo o que viva no ambiente aquático e seja utilizado no atendimento das necessidades humanas, em especial a alimentação. E hoje, essa produção de 80 milhões de toneladas, ela representa aproximadamente 230 bilhões de dólares. Ou seja, é uma produção mais significativa do que a pesca em valores monetários, apesar de que, em termos de volume, a pesca ainda contribui com um volume maior do que a aquicultura. A pesca contribui desde meados da década de 80 com cerca de 90 milhões de toneladas. Essa produção tem se mantido estável desde então. Enquanto a aquicultura é o ramo da produção animal que mais cresce no planeta e tem sustentado aí uma taxa de crescimento relativo de 5% ao ano, desde a década de 80. E a principal atividade da aquicultura é a criação de peixes de água doce. É a piscicultura continental. Essa produção da piscicultura continental, ela representa 55% do total produzido pela aquicultura. Cerca de 98 bilhões de dólares é esse mercado. 41% do total da aquicultura mundial. Para a gente ter ideia do quanto o Brasil é importante, do quanto o Brasil representa nesse contexto, eu coloquei a produção mundial novamente e logo abaixo a produção brasileira. A produção brasileira da piscicultura é de aproximadamente 500 mil toneladas no ano de 2017, ou seja, cerca de 1% do total mundial. Então, o Brasil contribui somente com 1,1% do total da piscicultura mundial. E em valores monetários, considerando a cotação do dólar de 3,31%, que era o que se via em dezembro de 2017, a gente tem aí um valor dessa produção de 955 milhões de dólares. 0,9% do total mundial. Mas essa produção, ela hoje é pauta de exportação do Brasil? É um produto importante em termos de exportação? A verdade é que nesse ano de 2017, a gente exportou apenas 2,9 mil toneladas, ou seja, 1% do que foi produzido pela piscicultura brasileira foi exportado. 1% aproximadamente. 99% foi destinado ao mercado interno. Tudo isso que eu falei até agora é focado em alimentação humana. A gente tem que ter em mente que a produção piscícula ou da piscicultura, ela não tem como foco apenas a alimentação humana. Eu posso estar produzindo peixes para utilizar como isca-viva, como foi o exemplo que eu citei do lambari aí na apresentação. Eu posso estar utilizando como peixes ornamentais. Eu posso estar utilizando para fim de recomposição ambiental, ou seja, repovoamento. Tudo que eu falei e o que eu vou falar daqui para frente é única e exclusivamente alimentação humana. Nesse contexto, na comercialização da piscicultura brasileira, no mercado interno, eles têm várias formas de apresentação e conservação. Vários tipos de comercialização. Uma delas, a primeira que eu citei aqui, é o peixe vivo, ou seja, o peixe comercializado vivo em feiras livres ou mercados públicos. Você tem o peixe inteiro fresco ou eviscerado fresco, conservado única e exclusivamente em gelo, também em feiras livres e mercados públicos. Aí é um outro exemplo de mercado público, onde você tem disponível esse tipo de produto. Até agora eu falei só de peixe vivo, de peixe inteiro fresco e de peixe eviscerado fresco. Ou seja, eu falei só daquilo que é conservado única e exclusivamente em gelo. A partir daqui, um outro canal de comercialização, que são os supermercados, as peixarias, que apesar de também comercializarem peixe fresco, tem como foco principal os produtos congelados. Em especial, filés de peixe congelado. Só que para que esse produto chegue a um supermercado ou uma peixaria e seja comercializado dessa forma, ele obrigatoriamente deve passar por estabelecimentos processadores, ou seja, unidades de beneficiamento de pescado ou abatedouros frigoríficos de pescado. devidamente inspecionados, dependendo da escala... Comercialização ocorre. Ou seja, se eu tenho estabelecimento de pescado e processar esse produto aí em Goiás para ter estabelecimentos processadores, com selo de aprovação do serviço de inspeção estadual. Mas obrigatoriamente eu preciso que ele passe por estabelecimentos processadores para que eu possa estar fornecendo esses produtos congelados. E depois? Depois das feiras, dos mercados públicos, dos supermercados, das peixarias, a gente pode ter bares e restaurantes. É o food service, tá? Quando chegar lá no final da apresentação, que eu for falar dos impactos do coronavírus, dos impactos da Covid-19, da doença promovida pelo novo coronavírus, no mercado de pescado, no Brasil, a gente vai ver que esse ramo movimentou muito, muito, muito o setor em termos de prejuízo, vamos dizer assim, com essa paradisação que a gente está tendo para fim de isolamento social, tá? Bom, o principal produto da piscicultura brasileira é a tilápia, a tilápia do nilo, oréocromos nilóticos. Na verdade, nós temos hoje várias variedades de tilápia sendo produzidas no Brasil, né? E hoje, a produção de tilápia, no ano de 2019, esse é o dado da Peixe BR, representa 57% da produção nacional, ou seja, 432 mil toneladas. O principal produtor é o estado do Paraná, em segundo lugar vem o estado de São Paulo, em terceiro, Santa Catarina, em quarto, Minas Gerais, e em quinto, o estado de Pernambuco, tá? Então, 57% da produção nacional é tilápia, e está nesses estados aí, contemplados em seus quatro primeiros lugares aí, por estados das regiões sul-sudeste do Brasil, né? Estabelecimentos processadores, ou seja, para você poder trabalhar filé de tilápia congelado, a exigência deles é para uma tilápia acima de 800 gramas, tá? Esse é o peso mínimo. Mas para comercialização de peixe inteiro fresco, você consegue observar em estados da região norte, em alguns estados da região nordeste, como o Maranhão e o Piauí, peixes de meio quilo e até 400 gramas sendo comercializados dessa forma. E o grande trunfo dessa espécie é que ela apresenta uma carne branca e suave, que pode ser preparada aí de diversas formas. E aqui eu separei para vocês alguns produtos, que são ofertados no mercado nacional, no mercado interno de tilápia. O primeiro deles é o principal, é o carro-chefe da piscicultura brasileira, é o filé de tilápia congelado. Aqui nós temos outros cortes também congelados, a posta de tilápia, a ventrecha de tilápia, e alguns produtos elaborados à base de carne mecanicamente separada. Ou seja, o rendimento de filé da tilápia gira em torno de 30%. Isso é diretamente influenciado pelas variedades que são produzidas. Mas e o restante? E a carcaça? O que se faz com esse resíduo? Ou o que eu posso fazer com esse resíduo? Então, uma das alternativas é a carne mecanicamente separada, que hoje já serve aí para você estar elaborando diversos produtos que são ofertados no mercado nacional, em especial supermercados e peixarias. Aqui eu citei steak de tilápia, tirinha de tilápia, lasanha e escondidinho de tilápia. Tudo à base de CMS. Bom, 57% do que é produzido no Brasil é tilápia. 38% são peixes nativos. Se a gente somar 57% com 38%, a gente vai ter 95%. E os outros 5% são outras espécies exóticas. Em especial as carpas. Só que eu não vou me ater aqui às carpas. Eu vou falar do mercado maior. E escolhi três peixes nativos. Na verdade, um, dois representam grupos de peixes nativos para a gente falar. Escolhi o tambaqui e os outros peixes redondos. Escolhi o pirarucu e escolhi o pintado, surubim, caixara ou demais espécies e híbridos que a gente possa ter a partir desses pimelodídeos, desses bares. Em termos de produção de peixes nativos, o estado de Rondônia é o maior produtor nacional. E o carro-chefe é o tambaqui. O Mato Grosso vem em segundo lugar. No Mato Grosso, a produção se dá principalmente de tambaqui e tambatinga. Situação muito similar à do Maranhão, que é o terceiro lugar. Tambaqui e tambatinga. A tambatinga é um híbrido oriundo da fêmea do tambaqui com o macho da pirapitinga. A espécie do tambaqui é o colossomo macropomo e a espécie da pirapitinga é a piaractus braquipomos. É a única espécie do gênero piaractus de ocorrência na bacia amazônica. Ela tem ocorrência na bacia amazônica e na bacia araguaia-tocantins. Em quarto lugar vem o estado do Pará e em quinto lugar o estado do Amazonas, que por sinal é o principal mercado consumidor desse tambaqui. Grande parte do que é produzido em Rondônia é produzido para atender ao mercado da região metropolitana de Manaus, ou seja, tem como destino o estado do Amazonas. Então está aí a principal espécie de peixe redondo que a gente vai falar hoje, eu que vou mostrar os produtos. Mas quando a gente fala de peixes redondos a gente consegue contemplar em tambaqui, colossomo macropomo a pirapitinga, piaractus braquipomos a tambatinga, que é o híbrido do tambaqui com a pirapitinga e o tambacu, que é o híbrido do tambaqui com o pacu piaractus mesopotâmicos. A gente poderia até dar uma ênfase também no piaractus mesopotâmicos, no pacu mas ele tem perdido muito espaço na última década para esses outros peixes redondos. Ele já teve muito mais em evidência uma produção muito mais significativa. Em Rondônia, o tambaqui é tão importante que ele tem aí até monumento. Então, na cidade de Urupá, você tem aí um monumento para o tambaqui. No mercado regional, ou seja, na Amazônia o tambaqui é comercializado inteiro fresco de 2 a 3 quilos. E para os estabelecimentos processadores para as unidades de beneficiamento e abatedores frigoríficos de pescado geralmente com peso acima de 1 quilo. E existe uma iniciativa amazonense na qual é comercializado um tambaqui entre 400 e 500 gramas ticado. Ou seja, eu vou mostrar aqui que fica melhor do que eu comentava. Esse é o tambaqui curumim ticado. Uma iniciativa amazonense que a partir desses cortes realizados no corpo do animal você consegue quebrar literalmente as espinhas. E quando você faz ele frito você não precisa se preocupar com a retirada dessas espinhas. Aqui são os produtos à base de tambaqui. O tambaqui é viscerado, congelado. Aqui eu tenho o tambaqui espalmado, congelado. Tenho a banda de tambaqui com cabeça e a banda de tambaqui sem cabeça. Todos os produtos congelados. E aqui sem espinhas. Sem espinhas a gente tem o filé de tambaqui. A gente tem o filé em tiras. A gente tem CMS também de tambaqui. Ou seja, carne moída. Que aí eu coloquei de duas marcas distintas. Mas os dois estão representando o mesmo produto. É CMS. Um ele chamou de picadinho de tambaqui. O outro ele chamou de carne moída. E além disso, outros cortes. Que também podem ser considerados cortes nobres. Como o filé. Como a banda. Aqui a gente tem a posta de tambaqui congelada. A costela de tambaqui congelada. E a costela com lombo. O que seria essa costela com lombo? Quando a gente tem só o palito. Só a ventrecha. A gente diz que é a costela. Quando contempla o lombo. A gente chama de costela com lombo. E esse produto aí. Ele foi premiado no ano de 2011. na maior feira da indústria de pescado do mundo. Em Bruxelas. Na Bélgica. Então. Costelinha de tambaqui marinada. Ou seja. Vamos entrar na discussão da exportação mais tarde. Não é só porque o importador gosta de comer tambaqui. Que ele vai comprar tambaqui do Brasil. Ou de quem quer que seja. E a gente vai conversar sobre isso. E aqui duas inovações. Aqui é o suã de tambaqui. Que é um nome. Uma nomenclatura de um corte derivado aí. Dos suínos. E o caldo de tambaqui. Olha que espetacular. Essa inovação em termos de produto. E além disso. O único redondo que eu encontrei aí. Também industrializado. Foi a tambatinga. O híbrido tambatinga. Que vai apresentar os mesmos produtos. Obviamente. Do que a espécie pura. Do que o colossom acropombo tambaqui. O nosso outro peixe nativo. É um peixe extremamente promissor. Do ponto de vista zootécnico. Mas que em termos mercadológicos. Ainda apresenta alguns percalços. Para poder se estabelecer. Como uma espécie. Realmente de importância. Para a piscicultura brasileira. É o pirarucu. Arapaia magilas. É um peixe. Originário da bacia amazônica. Que pode alcançar. Até 3 metros. E pesar até 200 quilos. E que a comercialização. Ela se dá. Com exemplares inteiros frescos. Acima de 10 quilos. Então acima de 10 quilos. Você já tem comercialização. De pirarucu. E esse peso. Ele é obtido. Geralmente. Em um ano de criação. Então um ciclo. De produção de pirarucu. Seja ele. Em tanques suspensos. Em viveiros escavados. Ou. Ou mesmo. Em tanques rede. Você tem aí. 10. 12. Até tem literatura. Que fala em 14 quilos. De. De obtenção. De desempenho zootécnico. Do tambaqui. Por ano. No mercado. No mercado regional. Na Amazônia. A gente tem um produto. Que é um produto. Diferenciado. Chamado de manta. Que é o peixe seco e salgado. Por isso que ele recebe também. A nomenclatura de. Bacalhau. Da Amazônia. E o que ocorre hoje. É que. O peixe oriundo. Da piscicultura. Da qual. O Rondônia. É o. O principal produtor nacional. De acordo com as estatísticas oficiais. É que a concorrência com a pesca. É muito grande. Em especial. Com o produto. Dos lagos manejados. Em unidades. De conservação. No estado. Do Amazonas. Em reserva. De desenvolvimento sustentável. Principalmente. Então tá aqui. Também. Filé congelado. De pirarucu. Ofertado no mercado nacional. E aqui a manta. Que é esse produto. Regional. Que. Gerou a nomenclatura aí. De. Bacalhau. Da Amazônia. Tá aqui. Nada mais é do que. O pirarucu. Seco. E. Salgado. Assim como. O tambaqui. Esse peixe que eu vou falar agora. Ele representa um grupo. Por quê? Porque eu não vou falar de uma única espécie. Quando eu falei de tambaqui. Eu falei de cinco peixes aí. Né? Eu falei de tambaqui. Falei de pirapitinga. Falei de pacu. E de dois híbridos. De tambatinga. De tambacu. E agora eu vou falar. Não vou falar de surubim. Nem de pintado. Nem de caixara. Nem de qualquer outro nome vulgar desses. Que vocês conheçam. Eu vou falar. Do nome vulgar. Do híbrido. Eu vou falar do pintado. Amazônico. Ou pintado real. Esse também. É um peixe de importância. Muito grande. Para uma determinada região brasileira. Que nesse caso. Seria a região centro-oeste. Em especial. O estado. Do Mato Grosso do Sul. A cidade de Itaporã. E aí. O monumento. Na entrada da cidade. Um pintado. É onde fica localizado. Um empreendimento. Chamado Mar e Terra. Um empreendimento. Que foi vendido. Para um grupo paranaense. Que muito provavelmente. Vai deixar de produzir. Peixe nativo. Para estar produzindo. Exclusivamente. Tilápia. Com fim de exportação. Então. No caso do pintado. Quando ele é vendido inteiro fresco. Geralmente. É acima de 2 kg. E quando é comercializado. Com estabelecimentos processadores. 1 kg. E 300 gramas. E hoje. A principal. Espécie. Vamos dizer assim. Produzida. É o pintado amazônico. Ou pintado real. Que é o híbrido. Do pseudoplatistoma reticulato. Cachara. Com o leiarus marmoratus. Com o jundiá amazônico. Ele também é conhecido como caxandiar. Então. Tem aí. Outros. Nomes vulgares. Mas. Esse nome. Pintado real. Não é nem um nome. Adequado. Da gente estar utilizando. Porque ele é um produto. Ele é um produto. Do projeto Pacu. Na verdade. O nome mais comum. Da gente encontrar na internet. Vai ser mesmo. Um pintado. Amazônico. E foi um híbrido. Aí. Onde. Pesou muito. O gene. Da onivoria. Do. Do jundiá. Do jundiá. Amazônico. Como assim? A intenção. Era. Simplificar. O manejo alimentar. Ou seja. A adaptação. Desse. Desse peixe carnívoro. Ao alimento artificial. E. Obviamente. Tentar diminuir. O teor de proteína bruta. Na fase de terminação. Ou seja. Tentar diminuir. De 40% de proteína bruta. Para um nível menor. Para que a gente pudesse. Ter uma diminuição. Nesse custo de produção. Tá? Mas o ganho principal. É justamente. No rendimento de carcaça. Porque. Esse cruzamento. Fez com que a cabeça. Do animal. Ficasse. Muito menor. Em relação. Ao restante. Do corpo. O que. Obviamente. Proporciona. Um rendimento de filé. Mais interessante. Para a indústria. E é por isso. Que o principal. Produto da indústria. É o filé de pintado. E aqui. A gente tem outros cortes. A banda de pintado. Sem espinha. A posta. De pintado. Também. Sem espinha. E a outra posta. Ali. Com espinha. Na embalagem. Da Copacol. Esse slide aqui. Eu guardei. Especialmente. Para vocês. Para a turma. De engenharia agronômica. Da. Da universidade. Uniraguaia. Para mostrar. O que? Para mostrar. Que a produção. Da. Da piscicultura. No estado de Goiás. Ela tem diminuído. Ela diminuiu. De 34 mil toneladas. No ano de 2016. Para 29 mil. 500 toneladas. No ano de 2019. De acordo com os dados. Da Peixe BR. E o carro-chefe. É a tilápia. Mas é muito significativa. A produção de peixes nativos. Também. Impressionante. A tilápia ficou aí. Com 17 mil toneladas. E os nativos. Com 11 mil toneladas. E eu tenho certeza. Que os nativos. São exatamente esses. Que eu explanei agora. O grupo dos redondos. E o grupo. Do pintado. Do surubinho. Do cacharro. Bom. E quais são as perspectivas. Para o mercado interno. Eu coloquei uma tabelinha aí. Apresentando. A crescente. O incremento. Que vem sofrido. O consumo mundial de pescado. Em quilo por habitante ano. Em 1980. Isso aí era de 11,7 quilos. Hoje. Isso é de 20,3 quilos. Isso é a média mundial. Isso é dado da FAO também. E no Brasil. Nesse mesmo ano. No ano de 2017. A Peixe BR atestou. A Peixe BR. É a Associação Brasileira de Piscicultura. Atestou. Que o consumo médio do brasileiro de pescado. Era de 9,5 quilos por ano. Ou seja. A gente consome. Menos da metade. Da média mundial. E isso faz com que a gente necessite de campanhas de marketing. Para que a população venha aí a consumir mais peixe. Obviamente que o marketing é fundamental. Você precisa conhecer para você poder vender. E comprar. Obviamente. Mas. O principal fator limitante para isso. Ainda é o preço. A proteína animal mais consumida no mundo. É o pescado. O pescado é a proteína animal mais consumida. É a proteína animal mais consumida no mundo. E no Brasil. Ela é apenas a quarta proteína animal mais consumida. Então ela fica atrás da carne de ave. Da carne bovina. E da carne de suíno. 9,5 quilos por ano. Ou seja. Isso tem que ser incrementado significativamente. O principal fator limitante. Preço. Em relação a demais proteínas de origem animal. E aqui é a parte mais triste da apresentação. Da palestra. É a balança comercial brasileira de pescado. A gente está falando de exportação da piscicultura. E a gente tem que ter em mente o quê? Que hoje a nossa balança comercial é extremamente deficitária. Ou seja. A gente importa muito mais do que exporta. A gente importa cerca de 10 vezes mais do que a gente exporta. E isso obviamente gera um déficit. E esse déficit. No ano de 2019. Ele bateu em 962 milhões de dólares. Então é dinheiro que a gente está deixando de gerar emprego. De gerar renda aqui no Brasil. Para estar comprando polaca do Alasca da China. Merluza da Argentina. Panga do Vietnã. Dentre outras espécies. Esse aqui é um gráfico que apresenta as colunas referentes aos anos. Da exportação da piscicultura brasileira de 2015 a 2019. Vocês podem ver que ela estava sofrendo realmente uma crescente. Saiu de 701 toneladas. Ou seja. Praticamente nada em 2015. Para 6.500 toneladas em 2019. O que ainda é muito pouco. Esses dados são do Ministério da Economia. E esse é um slide. Talvez o mais polêmico da apresentação. Porque a gente vai ver que os principais mercados. Por qual a gente exporta os produtos da nossa piscicultura. Eles são hoje. Japão. China. E Estados Unidos. Os Estados Unidos em primeiro lugar. Obviamente. O Japão em segundo. E a China em terceiro. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Olhem. Atentem para os produtos que são comercializados principalmente. São subprodutos de peixe. Impróprio para a alimentação. Não é filé de peixe congelado. Entendeu? Filé de peixe congelado é principalmente para o mercado norte-americano. Para o Japão e para a China. Esses produtos aí são produtos não comestíveis. Pasmem. Ou seja. A gente ainda não está participando daquele grande mercado que eu coloquei lá no início da apresentação. Quando eu falei da importância dessa atividade em termos de comércio no planeta. E aí eu separei aqui algumas reportagens para apresentar para vocês. Exportação de tilápia cresce em 2019 com destaque para o filé congelado. Isso é fruto de quê? Isso é fruto principalmente da política cambial brasileira. Hoje o dólar está em 5,40 aproximadamente. Se a gente não estivesse passando pelo período da pandemia. Essa exportação aí era algo extremamente promissor aos piscicultores brasileiros. E hoje um estado que vem ganhando muito destaque nesse mercado é Mato Grosso do Sul. Em função de um grande projeto implantado em águas públicas de domínio da União. É o projeto da Tilabraz. Que é um projeto de produção de tilápia em tanques rede de grande volume. Investimento de capital internacional. Esse aí com certeza absoluta num curto espaço de tempo você vai ver responsável por uma grande parcela da produção brasileira. É um projeto realmente muito grande. E essa aqui é uma novidade recente, quentíssima. Uma novidade aí do dia 6 de abril. Ou seja, China habilita 11 novas plantas no Brasil para exportação de tilápia. Ou seja, nós estamos aptos a exportar para a China. Obviamente que esse período agora dificulta qualquer tipo de relação comercial nesse sentido. Em função do quê? Em função de que a China precisa primeiro se recuperar da queda na atividade econômica naquele país. Para que ela passe novamente a ser um grande consumidor desse tipo de produto em escala mundial. Até então, a maior parte da população vai optar por alternativas aí de menor preço. Então, alguns não vão nem ter possibilidade de pleitear a proteína de origem animal. A soja é uma das principais alternativas nesse momento aí, pós-pandemia ou durante a pandemia. Que a gente sabe que a situação é crítica em termos econômicos. Bom, e os cenários durante e pós a pandemia? O que acontece? Tem um tipo de produto ofertado, em especial na região norte do país, parte da região nordeste, que é o peixe fresco, é o peixe comercializado em feiras, em mercados públicos. Esse aí vai sofrer muito. Por que ele vai sofrer muito? Porque o isolamento social promoveu o seguinte, as pessoas, as famílias de maior poder aquisitivo, foram ao supermercado, se abasteceram de alimento e compraram principalmente produtos de elevada praticidade e período extenso de vida de prateleira. O que não é o caso de produtos frescos. Então, aquele mercado direto do piscicultor com o varejista ou do piscicultor com o consumidor final, ele ficou obviamente comprometido. Porém, para o peixe congelado, ele foi interessante. Para a tilápia, ele é interessante. Então, na minha avaliação, os peixes redondos, nesse momento, vão sofrer. E a tilápia? Não, a tilápia continua funcionando, a indústria processando. O que não quiser vender nesse momento agora, você conserva, você estoca na indústria, e o que quiser vender tem saída nos supermercados, apesar do grande baque que sofre o fechamento de bares e restaurantes. Então, isso também é um impacto significativo. E nesse momento, a exportação não é uma alternativa. Por quê? Porque as principais economias mundiais, elas também encontram-se em recessão. Ou seja, elas também sofreram com a queda da atividade econômica e o mais interessante é realmente que você venha atender a esse mercado interno, mas principalmente com produtos como o filé de peixe congelado. Então, na minha avaliação do cenário durante e pós-pandemia, a tilapicultura, que representa 57% da produção brasileira, é quem vai sofrer menos. Os peixes redondos, nesse momento agora, passam por dificuldades. Dificuldades que podem ter sido mascaradas, vamos dizer assim, pelo período da Semana Santa, que veio logo depois desse período de isolamento social. Mas essa época pós-pandemia, principalmente para quem tem grandes quantidades a serem comercializadas e tendem a ter esse canal de comercialização das feiras e mercados públicos como principal canal, vai sofrer mais do que quem tem supermercados e peixarias e oferta produtos congelados. Bom, no mais, eu só tenho a agradecer a atenção de todos e agradecer ao professor Milton Silva Jr. pelo convite. É sempre um grande prazer poder estar contribuindo e muito obrigado pela oportunidade. Vou fazer um teste com todos aqui. Boa noite. Está ótimo. Tela cheia. Está ótimo. Pode ser quebronca aí. Eu apareço para vocês ou somente a apresentação? Está visível. Está visível. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou o professor Lian Brandão. Sou engenheiro de pesca formado na UFRA, antiga FICAP, em Belém do Pará. E após me formar, eu fui fazer minha pós-graduação, meu mestrado e doutorado em Manaus, em INPA, onde eu residí lá de 2004 até o início de 2010. E nesse período, na verdade, eu trabalhei, minha área de atuação mais especificamente foi na nutrição de peixes e mais especificamente ainda com o tambaqui. Certo? Então, no ano de 2010, eu fui aprovado no concurso público para professor do Instituto Federal do Pará, onde eu tenho atuado desde então em várias modalidades de ensino, como preconiza a carreira BTT. Então, eu sou professor de ensino médio, onde eu ministro disciplina de psicultura. Na graduação, nós temos aqui no Instituto Campos Castanhal o curso de tecnólogo em aquicultura e o curso de engenharia de pesca. E no nosso programa também de mestrado, nossa pós-graduação, eu sou professor do quadro permanente em desenvolvimento rural e gestão de empreendimentos agroalimentares. Bom, preparei uma apresentação aqui relativamente breve, que o tema é o mercado da psicultura no Brasil e suas perspectivas de educação. E, primeiramente, iniciar, falando, saudar todos os alunos do curso de agronomia do Centro Universitário. O nosso conceito, basicamente, de aquicultura, que é a criação de todo e qualquer organismo aquático que tenha a sua vida toda ou parcialmente na água. É interessante frisar que essa atividade hoje é o ramo de produção de alimento de origem animal que mais cresce no mundo, conforme vocês podem estar visualizando esses dados que foram publicados do Fernando Kubitsa no programa da aquicultura. E, se a gente for fazer aqui uma analogia, as outras culturas, a gente pode observar aqui que a dovinocultura tem um crescimento de 5,1% no período de 2004 a 2014. Estamos falando aí de um período de 10 anos que a gente pode fazer uma outra analogia aqui com a suinocultura, um aumento menor ainda de 2,9%, a criação de frango em 2,4%. E aqui a gente já nota um aumento bem maior, quando a gente fala da aquicultura com a criação dos organismos aquáticos, mais especificamente ainda da piscicultura e mais ainda da tilapicultura. Hoje, desconto aí no cenário, eu vou mostrar para vocês, e eu acho que muitas das coisas que o professor Marcos Brabo já falou anteriormente, eu corroboro. Então, a gente visualiza isso aí claramente que hoje a nossa área de atuação aqui em cultura está crescendo de forma bem interessante. muito em vista por conta desses dados que vocês podem observar, se a gente pegar esse histórico, eu acho sempre interessante a gente falar um pouquinho da pesca, eu não vejo como desatrelar a pesca da aquicultura, então, se a gente for ver mais ou menos por volta de 1985, começou a estagnar a nossa pesca, como a gente sabe, começou a ocorrer um incremento no esforço de pesca e hoje o estoque não estava conseguindo mais se manter, muitas das vezes está entrando em colapso. Se nós formos observar aqui em azul, nós estamos com um crescimento muito interessante, muito visível da aquicultura, que nos mostra aqui uma área de atuação bem professora no mundo, como as recentes aqui, como vocês podem observar, da FAO de 2018. E, se a gente for falar um pouco sobre produção, hoje, o que as atividades de pesca e aquicultura correspondem em termos financeiros no comércio internacional, vocês podem observar em torno de 60 milhões de toneladas, movimentando aproximadamente 143 bilhões de dólares. e uma outra situação que é recorrente também, que a gente não pode deixar de falar nessa parte introdutória, que é o aumento da população mundial, conforme dados que vocês podem observar da Nações Unidas, que hoje, atualmente, nós estamos com 7,7 bilhões de indivíduos e com dados de previsão de 9,7 bilhões de pessoas em 2050 e esse povo precisa de alimento. e hoje a gente sabe que existe uma corrente muito forte a nível mundial em busca de alimento de qualidade e nós sabemos que o pescado atende plenamente às exigências nutricionais do ser humano. Nós sabemos que é uma carne que atende bem à questão proteica, pois possui os aminoácidos essenciais, baixo teor de gordura, então é uma carne que faz bem à saúde, conforme todas as pessoas hoje visualizadas inclusive seus resultados. Eu coloco aqui algumas das espécies, vou focar em três, a princípio, as espécies nativas, o tambaqui, o pirarucu e vamos falar também da tilapia, são as três que a gente vai versar um pouco. Aqui eu coloquei algumas fotos interessantes do tambaqui em diversas fases, esse exemplo aqui de baixo que vocês podem observar, um dos maiores já capturados, ele tem 39 quilos, foi encontrado lá em Manaus, quem sabe do tambaqui, da potencialidade dele, eu acho que o professor Bravo já reportou isso muito bem, então não vou nem até falar das características dele, valor comercial. Temos que ressaltar, fazer um parêntese, eu acho que ele colocou também com relação à aceitação desse pescado, que é muito grande, principalmente aqui na região norte, eu acho que a aceitação dele é muito grande, eu morei em Manaus, como eu falei para vocês, por aproximadamente oito anos, e lá o pessoal tem hábito de comer peixe pelo menos três a quatro vezes por semana, a quantidade de peixarias que você encontra na rua é muito significativa, e lá existe a aceitação de tambaqui, por exemplo, de 500 gramas, que é o tambaqui curumim, coisa que a gente não observa, por exemplo, aqui no meu estado, aqui no estado do Pará, onde a gente fez um questionário aqui na região metropolitana de Belém, englobando 11 municípios, com aproximadamente 850 pessoas entrevistadas, e a gente viu que a aceitação dele é a partir de dois quilos, então isso muda de região para região. Coloquei essa foto também, que eu acho bastante interessante, até dois colegas meus contemporâneos aqui de Doutorado, Marcelo e o Renio, que esse foi o maior exemplar já registrado em fotos de tambaqui com 45 quilos, então quando a gente observa lá aquelas literaturas falando anteriormente em 30, hoje nós já temos exemplares registrados, esse inclusive está na coleção do UPA, certo pessoal? Lá em Manaus. A outra espécie também com muita com muita com muita alô? Estão me ouvindo? Positivo. Certo. Outra espécie bastante promissora é o pirarucu, o Arapaima gigas que tem a carne bastante apreciada, ele cresce muito bem, chega a 200 quilos, pode alcançar 3 metros, ele é um peixe nictiófago, isso de certa forma encarece a produção dele, pois ele necessita de alto teor de proteína, e a gente sabe que a proteína é o mais caro na ração, e a ração representa até 80% dos custos de produção total na aquicultura, então isso de certa forma exige um pouco mais de tratamento e cautela para que não haja gasto excessivo com a alimentação. Bom, hoje nós encontramos indivíduos de até 14 e 15 quilos, eu já vi relatos também no primeiro ano de cultivo, e geralmente em torno de 40 a 50 quilos eles estão aptos a reproduzir. Aqui mais algumas fotos, ele apresenta respiração aérea, aceita bem a ração, apesar dele necessitar de treinamento alimentar, tem desovas parceladas, ele é um peixe relativamente resistente ao manuseio, apresenta aí um bom rendimento de filé, baixo teor de gordura, e a ausência daquelas benditas espinhas em formato de Y. Só um parêntese aqui na foto abaixo, que isso foi até tema, não sei se alguém que está presente participou da live que nós realizamos, uma pesquisadora da Embrapa, Patrícia Maciel, falando sobre bem-estar animal, que infelizmente hoje ainda não temos uma técnica definitiva para fazer a insensibilização e abate desses animais. Eu presenciei isso aqui certa vez lá no Amazonas e é uma situação bastante complicada que ainda precisa no meu entendimento de bastante estudo e reflexão, porque são cenas realmente fortes quando a gente fala de abate de peixes. aqui alguns dados na natureza, ele tem o hábito de comer principalmente primatão, acarás, aracu, piau e aqui em cima como vocês podem observar a frequência com que ele vai à superfície para respirar conforme seu tamanho. Mais algumas fotos ele na natureza, quer dizer, quando está em cultivo ele tem o hábito de fazer ninhos como vocês podem observar aqui, são circulares quem já teve de entrar em viveiros com pirarucu já tem que observar e geralmente esses viveiros eles são nos cantos e é bem notável quando você está andando você observa os círculos que é onde eles geralmente fazem o ninho e fazem o cuidado parental que é a proteção da prole. Mais umas fotos ele é comercializado a partir de um metro e meio e nós não podemos deixar de falar dessa situação dos acordos que existem para comercialização isso é muito comum ali para aquela região de Santarém Juruti Belterra lá para Manaus também ali na região de Amirauá existem os acordos para comercialização da espécie. Mais algumas fotos ele também ele é bem utilizado totalmente até a língua dele o pessoal utiliza para fazer adereços aqui as escamas também como vocês podem observar algumas fotos dos ovos deles da eclosão das larvas eles após 10 dias e aqui alguns dados eles foram aqui ó 46 ovos por grama sendo um total de 9.200 ovos geralmente tem mortalidade aproximada aí de 30% mas enfim eu citei aqui algumas das duas principais espécies cultivadas na nossa região na região norte e o tambaqui como no Brasil todo ele é um dos mais expoentes aqui se não mais expoentes a espécie nativa e algumas notícias relatam aqui o consumo nunca foi tão alto no Brasil dados aqui de 2018 abaixo aqui aumenta no consumo do peixe entre os brasileiros e impulsiona o nosso mercado isso é muito variável tá pessoal nós temos algumas regiões do Brasil como eu sempre falo eu já tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e extrava vários cursos pelo interior do Amazonas tive a oportunidade de visitar vários Tefé Caravari Coari Nhamundá Uarini enfim vários e tive a oportunidade também de morar com esse pessoal com muitos pescadores com vários alunos por 30 dias e eu sempre relato que muitas das vezes quando nós estamos afastados desses centros urbanos no café da manhã a gente já come peixe café da manhã é peixe no almoço é peixe à noite é peixe então uma pessoa dessa certamente come mais de 365 quilos por ano agora quando a gente vai chegando para o próximo dos centros urbanos essa média cai porque nós temos outras opções de alimento tem todas as variações de carne enlatados embutidos então essa média tem estudos professores que já citaram que aqui na região amazônica nós comemos em média 50 quilos de peixe tem outros estudos que falam de 25 de 20 mas de certa forma nós estamos acima do que é precodizado pela Organização Mundial da Saúde que diz que o ideal é 12 quilos por habitante ano hoje no Brasil como eu falei isso é muito relativo nós temos regiões que o consumo é menor em torno de hoje a média do Brasil é de 9.5 apesar destes dados que vocês estão vendo na tela que anos atrás esse consumo estava na faixa de 5,5 a 6 então já mostra aí um certo aumento aqui outras informações uma das coisas que eu sempre falo aqui com os meus alunos com os nossos estudantes e até nesses seminários que a gente participa é que nós como profissionais temos que começar a desenvolver atividade falar mais sobre aquicultura estimular o consumo estimular a assistência técnica a chegar nesses produtores para evitar aquele famoso off flavor que é o gosto de barro que ainda existe em muitas regiões que são as questões culturais que são pertinentes aqui muito recorrente quando não é criada de forma correta principalmente com água parada que ela vai se tornando aquele esverdeado com muitos nutrientes isso favorece a proliferação de determinado tipo de álcool que geram as substâncias lá geosmina e suborneol que acarretam naquele gosto de barro certo pessoal então vamos dar continuidade porque o brasileiro come menos peixe do que a média mundial como eu falei anteriormente isso depende muito do acesso a outros tipos de carne a outros tipos de alimento também em questões culturais como eu sempre falo eu vi algo semelhante eu acho que relatados anteriormente pelo professor Bravo nós não temos muita literatura disponível até hoje eu sou formado há praticamente 16 anos nós não temos muito material ainda disponível quando a gente compara com outras profissões que tem livros e livros e livros hoje nós temos duas ou três ou quatro literaturas que são responsáveis por nos fornecer esses dados que muitas das vezes eu acredito ser muito abaixo do que realmente a gente tem disponível e produz eu falo isso porque eu já trabalhei em censo eu trabalhei no censo de 2010 eu visitei para mais de 93 propriedades aqui na nossa região e muitas das vezes vários produtores nem nos deixavam entrar porque pensavam que nós éramos de órgão de fiscalização algo nesse sentido então a gente não conseguia computar a produção apesar de saber que eles realmente estavam produzindo e conforme solicitado aí pelo Milton a gente vai fazer aqui uma avaliação dos dados até então que nós temos como vocês podem visualizar aí são dados recentes balança comercial de 2019 foram publicados e a gente pode observar que fica a pergunta nós somos um país que importa ou exporta conforme vocês podem visualizar o país o Brasil é um país ainda que importa apesar de vocês visualizarem que nos últimos dois anos 2017 para 2019 nós tivemos uma redução dessa importação que eu vejo como algo já promissor aliado a uma exportação que vocês podem visualizar que está aumentando em ordem de 20% nos últimos dois anos tem uma tendência que daqui a alguns anos isso tenda a diminuir esse déficit que nós temos atualmente conforme esses dados que são visíveis hoje eu fiz aqui uma compilação para vocês para facilitar e reitero a fala do professor Braba eu vou deixar os slides também à disposição de vocês certo com relação ao histórico das importações pelo menos dos últimos três anos com relação aos pescados e os países e as principais espécies vamos lá se a gente for falar hoje o Brasil importa principalmente o salmão do Chile importamos a sardinha congelada na maioria das vezes do Marrocos que até certos dias atrás estávamos impossibilitados de exportar para lá mas agora saiu um certificado nosso onde nós vamos também adentrar que é um país que consome bastante pescado bem como a China como o professor Braba falou anteriormente nós importamos também bastante a merluza a gente viaja pelo Brasil a gente vai no Distrito Federal a gente vai em Goiânia no Ceará em vários locais a gente encontra esse peixe que é importado da Argentina a merluza está presente em vários supermercados inclusive aqui em Castanhal onde eu resido nos diversos supermercados importamos também na China isso está em ordem decrescente para a pessoa que vocês podem visualizar o filé congelado a polaca a merluza o bacalhau a lula apesar que vocês observarem que antigamente nós importávamos mais da China e isso está reduzindo como vocês podem observar reduz o da China mas está vindo mais merluza agora da Argentina Vietnã que é um grande exportador de panga hoje nós temos dados aproximados de uma produção mundial de 2,6 milhões de toneladas de panga sendo que metade disso aí é só do Vietnã a gente vai falar mais um pouco sobre isso lá na frente não me estender muito pessoal importamos também na Noruega o bacalhau de Portugal o bacalhau e todas as suas variações as quatro espécies o cação e conservas o conservador porque existe um acordo no Mercosul que facilita a entrada de muito atum em conservas e também a matéria-prima o cenário de exportações como eu falei anteriormente estava presente no gráfico anterior como vocês podem observar o título é exportação total de pescadas e a sigla do CAP 013 e CAP 16 são de moluscos e crustáceos então no total nós temos hoje um incremento de aproximadamente 15 a 20% em 2017 que é um cenário animador e quando a gente fala de exportação eu achei interessante também colocar quais são os principais estados aqui que nós temos no Brasil que exportam um destaque para o Ceará depois o nosso estado aqui o estado do Pará conforme vocês podem visualizar abaixo Santa Catarina Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul São Paulo Bahia e os outros estados como um todo no Ceará hoje a lagosta representa 65% dos produtos que estão sendo exportados o pargo com 13 e o atum com 12 aqui no Pará o destaque seria para o peixe seco salgado caldas bexiga natatória que tem um mercado muito grande para o exterior porque o pessoal chama aqui de grude eu não sei se alguém já ouviu falar desse termo mas tem um grande valor comercial pargo também com destaque outros pescados enfim Santa Catarina com ovas de pescado com 21% de grano principalmente ovas de tainha que o pessoal exporta muito para a Europa principalmente lá existe uma aceitação muito grande principalmente na Itália e na França de aproveitamento dessa ova de tainha que eles deixam desidratando por 4 a 5 dias para a utilização e lá é considerada uma iguaria tem alto valor comercial bem como conservas de atum raias outros peixes congelados e corvina como eu falei aqui o nosso panorama internacional de exportação hoje o nosso mercado mesmo que absorve o que estamos exportando é os Estados Unidos disparado como vocês podem visualizar depois nós temos a China Hong Kong entre outros também com destaque aqui entre a Europa e a África e eu separei aqui também um destaque para a Tilapia que eu concordo plenamente com o que o professor Marcos Brabo falou anteriormente que hoje eu vejo como o nosso futuro carro-chefe que eu sinto falta aqui no Brasil é que nós estamos precisando ainda de um protagonismo de uma espécie protagonista como nós temos no Vietnã o Panga como nós temos em vários países a Tilapia nós temos ainda um predomínio um protagonismo apesar de toda extensão territorial abissal que nós temos comparados com outros países que exportam às vezes mais do que o dobro e são menores que Estados nossos então isso para mim é um contrassenso e eu acredito eu sempre falo isso eu acredito que a Tilapia é um peixe que pode ocupar esse protagonismo aqui no nosso país conforme vocês podem observar esses dados são relativamente animadores ainda são incipientes são baixos são pequenos mas se formos observar de 2018 para 2019 tivemos um crescimento de 51% 51% em um ano e 92% dessas exportações dos Estados Unidos como eu falei e os outros 8% para o Canadá muito se deve também a essa questão do FOB que é free on board que é uma taxa que o governo está dando agora desconto com relação à questão de as obrigações do exportador o FOB é a obrigação do exportador de colocar a mercadoria no navio a partir do navio ou do avião eles assumem o comprador assume o risco e tem umas outras categorias também que é o cost insurance and freight que é o custo seguro e frete onde o exportador se responsabiliza até a entrega até a chegada do porto de destino do destino final então são categorias que a gente precisa trabalhar um pouco mais além da taxa cambial para que a gente consiga cada vez mais almejar voos mais elevados porque nós temos potencial para isso nós podemos observar e a piscicultura no decorrer desses últimos anos de 2014 para cá um aumento de 25% lembram lá do início quando eu fiz um comparativo com outras culturas a piscicultura estão com dados bem promissores o que nos mostra o nosso potencial algumas notícias aqui como vocês podem observar produção de peixe chegou aí a 722 mil toneladas em 2018 resultado é 4,5% superior ao ano anterior e a produção de tilápia avançou 11,9% representando aí 57% do que produzimos hoje no Brasil isso é animador sim mas como eu falei é incipiente é muito abaixo do que nós podemos então precisamos de profissionais que incentivem que fomentem que liberem essas espécies com responsabilidade com sustentabilidade mas que nós temos como fazer essa produção aumentar e muito mais alguns dados aqui também foram retirados recentemente do anuário da piscicultura de 2019 e nós temos um retrato de como está a produção e reitero no meu entendimento com dados ainda abaixo inferiores ao que nós realmente temos como produção se vocês forem observar aí pessoal do centro-oeste de Goiás Distrito Federal hoje representa 15,5% do que é produzido vamos fazer uma analogia aqui o estado hoje que está produzindo mais é o sul o estado não desculpem a região sul seguido pela região norte muito também por conta de Rondônia que está produzindo bastante peixe nativo muito ambaqui depois a região nordeste também está exportando bastante tem produção de tudo no nordeste porque também tem todos os tipos de água água doce salgada salobra isso oportuniza uma série de cultivos e a região centro-oeste também com a produção de várias espécies como sulubim tilápias entre outros que é a principal inclusive a tilápia na região centro-oeste como eu falei as notícias do anuário que a produção cresceu e atingiu esses 700 mil hoje nessa perspectiva nós podemos observar essas como as principais espécies a tilápia em grande parte como eu falei representando a maioria das espécies até então de peixes cultivados em seguida o tambaqui temos também o camarão temos os híbridos que apresentam algumas características de desempenho muitas das vezes que aliam o melhor das duas como por exemplo o tambacu o pessoal tem utilizado muito por se adaptar bem ao frio e segundo alguns produtores apresentar um crescimento melhor temos a tambatinga temos ostras carpa enfim várias espécies que merecem destaque mas não vão no alongar isso aqui é um breve histórico se nós formos fazer já puxando um pouquinho para falar dos estados nós observamos aqui esses são dados de 2004 vocês podem observar que aparece Goiás aqui em nono lugar no ranking de produção na agricultura no Brasil em nono isso em 2004 com 3% do que era produzido o Pará nem aparecia aqui eu falo do Pará porque estou aqui e naquela época quando estava formando essa era a nossa produção 0% do que era produzido no Brasil ocupando a 21ª posição no cenário nacional vamos lá chegando mais próximo aqui dos dias atuais o Pará já subiu de 21º para 14º se nós formos ver aqui Goiás está em 11º no ranking de produção sempre ali nessa faixa e agora os dados mais recentes se nós formos fazer o comparativo o Pará subiu mais ainda agora está em 11º quando a gente faz aqui comparativo lá atrás de 2004 que era o 21º subiu bem então de produção sinal de que as coisas estão alavancando para cá e aqui Goiás caiu de 2017 chegou aqui a sexto no Brasil com 33 mil toneladas e caiu um pouco para 30 mil existiu assim muita gente fala da crise que nós tivemos hídrica nós tivemos muitos problemas por questões também políticas questões de desemprego teve greve de caminhoneiro teve uma série de situações que ocorreram que infelizmente resultaram em um declínio muitas das vezes aqui pela literatura que a gente observa e os dados que nós temos o Brasil o pessoal tem um consumo muito grande de pescado eles tem uma demanda muito grande do pessoal de Goiânia de Goiás porque infelizmente eu vi que muitos produtores da região de vocês eles falam que não tem frigorífico e isso é importante para a cadeia produtiva vários relatos que eu andei vendo e observando falam com relação ao frigorífico apesar de vocês terem polos de produção de grãos ter fábricas de ração isso é um ponto muito positivo por exemplo nós importamos ração aqui no nosso estado de vocês no centro-oeste isso encarece para cá então tem que ver realmente o que está acontecendo na região qual é o grande gargalo porque potencial vocês têm e muito envolve pelo menos quatro bacias hidrográficas então vocês estão no local estratégico no centro do Brasil então facilita o acesso para todos os locais diferente daqui da região amazônica então isso querendo ou não é um facilitador e uma coisa estratégica que tem que ser trabalhada para políticas públicas serem implementadas na região de vocês certo aqui os dados conforme eu falei e a ordem dos estados como vocês podem observar Paraná em primeiro São Paulo em segundo Rondônia Mato Grosso Santa Catarina Maranhão Minas Gerais e Goiás em oitavo e hoje nós podemos ver que esse é o balanço que está ocorrendo como foi dito pelo professor Brabo anteriormente houve um declínio de 7% de 2017 para cá eu já falei um pouco sobre motivos prováveis prováveis motivos que levaram a isso e as principais espécies produzidas com destaque para tilápia tambaqui tambatinga também o pessoal está produzindo por aí carpa, truta e upanga que também já chegou para o 100% isso é uma das coisas que eu sempre falo e gosto de fazer essa analogia porque eu coloco aqui as extensões territoriais me desculpe que eu não coloquei aqui o do estado de vocês mas eu sei são 340 mil quilômetros quadrados o estado de Goiás olha aqui o nosso estado do Pará apresenta 1 milhão 205 mil quilômetros que na verdade dariam 4 estados de Goiás o estado de Goiás se vocês forem observar ele é maior que o Vietnã mais do que o Brasil inteiro então olha aqui hoje se nós formos observar o Vietnã Chile Japão Portugal Egito que produz sozinho o dono de filápia que nós produzimos é impressionante eles só tem o Rio Nilo lá não que o Rio Nilo seja pequeno mas se nós formos fazer um comparativo com toda a nossa extensão aqui que nós temos e potencial hídrico infelizmente ficam os dados aqui fazendo até um comparativo com os outros estados fica essa observação do potencial que nós temos de extensão territorial de solo de água abundância enfim coisas muito positivas eu vejo somente que nós temos que trabalhar também o consumo como eu falei lá no início o consumo do pescado finalizando chegando aqui no final a gente já vai observando coisas que ocorrem não somente aqui na nossa região como os dados que eu vou mostrar em seguida foram publicados também em 2015 pelo pessoal da Aquimagem então isso aqui foi de um colega nosso o Beto da Emater o Carlos Roberto ele mostra aqui que hoje nossos principais entraves para crescimento da piscicultura no nosso estado eu falo nosso estado porque pelo que a gente visualiza é isso mesmo não somente no Nordeste é assistência técnica financiamento ração que chega a custar 80% comercialização que também é um entrave muitas das vezes o produtor chega lá e esbarra na hora de vender produz e na hora de vender não tem comprador às vezes isso aí ocorre questão de estrutura e outras pessoas que não souberem formar e aqui outros dados como eu falei dados recentes também de 2015 que relatam as principais dificuldades e fatores que limitam a expansão da atividade no Brasil custo alto de produção e quando a gente faz o comparativo e a gente observa nos diálogos que nós temos no dia a dia com os produtores que a criação de tambaqui em comparação com a tilapa é muito cara é muito mais caro eles falam que o ciclo do tambaqui é de um ano então imagina o produtor lá gastando dinheiro todo mês e só tem o retorno disso após um ano e na tilápia esse retorno voltar com 5 6 meses porque tem mercado o pessoal come tilápia aqui com 500 gramas 400 gramas então é um peixe sensacional não tem aquela espinha Y não tem excelente rendimento de filé em torno de 40 45% e enfim eu vejo muitas potencialidades como vocês podem observar também aqui pelo outro lado as dificuldades são recorrentes em todo o Brasil e enfim a gente acredita que podemos melhorar e muito a partir do momento de implementação de políticas públicas a partir do momento que a gente colocar mais peixe na merenda escolar que eu vejo que é uma grande alternativa que a gente tem para fazer crescer cada vez mais a nossa atividade no mais eu agradeço o convite mais uma vez Newton e agradeço a presença de todos que tiraram uma orinha do tempo para ficar presentes aqui conosco e aí